Então hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu vou fazer um vídeo sobre um vídeo que eu postei no meu canal e esse aqui acabou sendo o vídeo mais assistido com o maior número de visualizações dentro do meu canal foram aí mais de 350 mil visualizações até agora mas a ideia aqui é tentar resumir a pergunta que eu fiz no título do vídeo eu perguntei no título do vídeo, numa situação como essa, o que você faria? esse vídeo aqui é sobre aquele assalto, tentativa de assalto e o acidente com a vítima acontecido aí na linha amarela no Rio de Janeiro, já é bem conhecido da maior parte dos motociclistas fiz esse vídeo e agora estou tentando deglutir um pouco aí dentro dos comentários o que as pessoas fariam numa situação como essa foram 178 comentários que eu analisei, desses comentários algumas informações eram possíveis de ser classificadas então classifiquei e coloquei em gráficos e vamos ver aí o que o pessoal pensa qual seria a atitude das pessoas, pelo menos analisando o fato depois de ocorrido então vamos lá no gráfico número 1, eu posto aí uma divisão básica das opiniões então dividindo entre as pessoas que se manifestaram claramente dizendo que se reagiriam ou não reagiriam a gente tem aqui que 87% das pessoas, 87% dos comentários citam que reagiriam num caso de assalto como esse aqui 13% não reagiria a recomendação da polícia é sempre não reagir mas a maioria das pessoas que responderam aqui disseram que reagiriam, não entregariam a moto assim de uma maneira fácil e 13% não reagiriam, entregariam a moto e contaria com a sorte para que os bandidos fossem embora sem que nada acontecesse, a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, mas essa seria a reação de 13% considerando essas respostas de quem reagiria, eu tentei colocar nesse próximo gráfico aqui o tipo de reação classifiquei, de acordo com o meu bom senso, o que a maioria respondeu e consegui fazer essa divisão aqui então 41% dos que responderam a essa pergunta aqui, que disseram que reagiriam tentariam bater na moto, ou com a própria Z300 ir para cima da 1200 BMW e tentar bater na moto para que os dois caíssem pelo menos alguns, alguns citam que como os bandidos estavam mal vestidos, não estavam nada preparados para uma queda se machucariam muito mais, então 41% ou então a maioria desses que responderam, que reagiriam reagiriam batendo na moto dos bandidos essa opção de bater na moto pode ser uma questão de sorte se bater na moto dos bandidos com uma moto menor ou muito mais leve no caso aqui a Z300 em relação a 1200 BMW, provavelmente o mais prejudicado seria a Z300 essa é a minha opinião, a moto é muito mais leve, a 1200 é muito mais pesada é como um Fusca bater num caminhão mais ou menos, tomada aí as devidas proporções sempre o menor vai levar a pior em relação ao maior é possível que a Z300 bata na 1200, a 1200 não caia, ou seja, os bandidos continuem andando e a Z300 caia, a gente fica sempre aqui nessa situação do C, pode ser que sim, pode ser que não vai depender de onde bater, como bater, a minha impressão é de que a chance da Z300 se dar pior numa situação dessa, batendo na moto dos bandidos a chance é menor de sucesso do que alguma outra alternativa a segunda alternativa mais citada aqui foi chutar a moto ou então chutar o guidom da moto tentar desequilibrar os bandidos isso a gente tem que levar em consideração que teria que ser um chute de uma maneira muito adequada porque se você vier por trás dos ladrões, por exemplo, e chutar a tendência aqui seria chutar para frente o guidom a parte direita do guidom para frente isso aí, para quem já viu algum vídeo que eu fiz sobre contra exterço faz com que a moto, se você bater no guidom no manete direito e você está à direita da moto a 1200 iria para cima da Z300 isso é um efeito de contra exterço que tem outros vídeos aí que podem explicar melhor então teria que ser com muito cuidado se você chutasse o guidom da moto para frente a 1200 provavelmente cairia sobre você e aí o acidente seria certo para as duas motos teria que ser, na verdade, você teria que puxar o guidom chegar perto e tentar puxar o guidom direito para trás isso aí faria a moto cair para a esquerda aí sim os bandidos teriam um acidente bem feio e você teria aí alguma chance de conseguir escapar é meio estranho isso, mas a lei aí do contra exterço explica, se você gerar o guidom para empurrar para frente o guidom da direita, a moto vai deitar para a direita então tem outros vídeos aí onde eu explico melhor esse efeito 30% fugiria, ou seja, dentro das reações aqui a tentativa de 30% das respostas indica que a pessoa tentaria fugir uma vez aí que pudesse pegar um trânsito um pouco mais pesado que não era bem o caso aqui mas tentaria acelerar as E300 e tentar escapar aí com um pouco mais de agilidade da 1200 eu também acho meio difícil isso porque a 1200 é muito muito fácil de ser pilotada e tem uma potência muito maior apesar dela ser grandalhona, a menos que você entre num corredor muito apertado ela consegue fazer qualquer manobra com muito mais estabilidade que a Z300 e alcancei a Z300 aí facilmente porque ela tem uma cavalaria muito maior uma velocidade muito maior não seria fácil fugir da 1200, da GS 1200 mas é o que 30% faria 8% entraria para a direita chega um ponto do vídeo aí que aparece um entroncamento e uma saída para a direita em que a Z300 poderia entrar no último momento e deixar os bandidos seguirem reto pela linha amarela o problema é que o que os bandidos queriam era justamente que ele entrasse à direita para ficar mais fácil deles pegarem a moto ali eles estão mandando ele entrar na direita na verdade tem um ponto do vídeo em que eles estão apontando dizendo que é para ele entrar à direita com isso ali provavelmente eles têm uma rota de fuga mais fácil para a Z300 eu também quando eu vi o vídeo pela primeira vez achei que seria o ideal ele tentar fugir ali pela direita e tentar encontrar um lugar com mais 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 recursos mais pessoas ali ou lojas uma coisa não não tão vazio quanto a linha amarela tem o canal da vítima e tem reportagem sobre esse acidente não era isso que eles queriam que fizesse não seria a melhor solução porque era justamente que os bandidos queriam que fosse feito depois tem uma opção aqui que é frear a Z300 e tentar voltar voltar pela contramão eu não achei assim tão ruim essa essa opção mas o problema é ter a agilidade é para fazer isso e também contar que os bandidos vão optar pela lei do menor esforço e não vão atrás aqui no gráfico número 3 eu classifiquei que as possíveis soluções para um problema como esse um problema de assalto de tentativas de assalto de violência contra as pessoas e principalmente aqui no caso o quanto aos motociclistas 81% eu consegui classificar como pessoas que defendem o porte de arma e defendem a morte dos bandidos é foi uma interpretação minha muitos citam realmente aquela expressão que bandido bom é bandido morto então aceitam classificado aqui entre os 81 muita gente também defende o porte de arma os bandidos pensariam mais de uma vez aí antes de tentar atacar porque as pessoas poderiam estar armadas hoje em dia elas têm elas têm a consciência de que praticamente ninguém mais está armado porque existe a lei do desarmamento 7% diz que precisaríamos de leis mais rígidas aí para que fosse inibida esse tipo de prática de assalto tentativa de assalto 5% curiosamente dizem que a única maneira de resolver esse problema é não ter moto essa é uma solução bem triste mas estatística estatística de acordo com a minha classificação aí foi isso que cinco por cento das pessoas que responderam em relação à solução para esse problema disseram o negócio não ter moto uma das pessoas citou que a solução seria ter uma moto menos visada também é uma solução temos aí a solução bolsonaro também quatro por cento indica que a solução para os problemas de violência é o bolsonaro quatro por cento está dizendo isso aí e também temos aí algumas pessoas que acham que proibir o garupa pode resolver esse tipo de problema os bandidos não não teriam essa possibilidade de andar de acordo com o que esses malandros aqui da mesma maneira que esses malandros estavam andando aqui é uma solução bem polêmica a gente sabe que duas duas pessoas dois homens numa moto de acordo com o comportamento de acordo com o tipo de de comportamento da pessoa pode ser uma situação de mais risco eu pelo menos tento prestar atenção nisso e muitas vezes a gente vê que dois homens numa moto é numa posição uma situação meio suspeita de tá olhando para um lado tá olhando para o outro tá olhando para você pode ser pode indicar aí que tem um dois bandidos mas a gente não também não pode ser tão radical de acordo com a minha opinião por exemplo você jamais poderia ir passear com a sua garupa com a sua esposa com a sua namorada porque isso seria proibido e também muitos trabalhadores estão aí indo e voltando para os seus trabalhos através de um veículo de manutenção mais barato uma maneira de de trafegar e até mais barato de que se andar de ônibus em muitos casos então há muitos trabalhadores aí é o piloto e garupa indo para o seu trabalho estão numa moto e estão honestamente trabalhando e não estariam sendo injustiçados se fossem também considerados bandidos essa é uma solução bem polêmica e nesse último gráfico tentei identificar dentro das respostas de acordo com a classificação que eu criei quais seriam os principais motivos para a queda da moto para o acidente que a vítima acabou sofrendo 63% indicam que foi o foram as tartarugas aquelas tartarugas ali são perigosas realmente e foi ele só caiu porque passou por cima dessas tartarugas para mim também esse foi o motivo da queda se não tivesse passado por causa de tartarugas que desestabilizar na frente da moto ele teria conseguido seguir adiante não sei qual seria a reação dos bandidos mais pra frente mas pelo menos ele não teria caído não teria sofrido o acidente 6% aqui indicou que foi fechado por aquele carro que estava à esquerda então na verdade a fechada do carro fez com que ele fosse para as tartarugas quase que dá para somar ea o entre os motivos da queda as tartarugas e fechada do carro e 31% e citam como a falta de perícia e de habilidade do piloto para ele ter caído na verdade pelo que eu olhei no vídeo ele não tinha muita saída ali se ele entrasse direito ele está seguindo o rumo que os bandidos pediram para ele pediram mandaram que ele seguisse se ele fosse reto ele teria que passar por ali mesmo andando pela direita do carro ele estaria se distanciando um pouco dos bandidos ele tentou passar por uma fresta ele foi no limite mas encontrou aquelas tartarugas então ele acho que dentro do que ele podia fazer é ele fez não era um piloto muito experiente pelo que eu li depois ele estava há pouco tempo com essa moto infelizmente estava muito bem equipado aí e o acidente não foi assim tão grave mas a opinião do pessoal foi essa aí 31 por cento é culpa o acidente pelo próprio piloto então eram esses gráficos de estatísticas que eu procurei montar para ilustrar e classificar a reação das pessoas e que as pessoas acharam desse vídeo um fato interessante aqui no dia 10 de maio de 2016 esse vídeo aí de acordo com o algoritmo do youtube ele deve ter sido colocado em alguma página inicial em um só dia ele teve 28 mil e 700 visualizações provavelmente dei uma sorte de o algoritmo tem encontrado alguma coisa bem interessante para que esse vídeo fosse colocado em destaque mas foi só um dia em torno de 28.700 visualizações em apenas um dia hoje aí ele fica em torno de 150 a 200 visualizações por dia e não passa mais disso muita gente já conhece esse vídeo já viu aqui falando sobre a maneira como eu montei a minha classificação nas estatísticas partidos comentários copiei todos os comentários que eu tinha recebido até a data de hoje numa planilha de excel aqui estão os comentários colocados eu botei em ordem de recebimento depois eu fui lendo cada um dos comentários e tentei criando algum tipo de classificação para os comentários aqui é uma outra tabela uma tabela de classificação então é fui botando mais ou menos genericamente que eu pensava que a pessoa tinha tentado comunicar no seu comentário e foi criando mais ou menos uma qualificação como chutar jogar a moto dos bandidos e dentro dessa classificação da em vermelho aqui eu fui que é foi criando colunas onde foi colocando o tipo de reação foi botando a solução a culpa de uma maneira classificada a partir disso aí cheguei a uma tabela de resumo essa tabela aqui é a tabela que gerou os gráficos que foram apresentados então é um trabalho meio de estatística não é um trabalho científico mas é um trabalho de bom senso do que eu considero como bom senso se tiver alguém aí que goste de estatística ou gosta de do tratamento de informações de pesquisa quiser bater um papo a gente bate um papo aí porque não aqui não tem ciência tem apenas bom senso eu e algum conhecimento bem básico sobre como tratar esse tipo de informação era isso amigos amigas espero que a gente possa continuar batendo nosso papo aí que é o objetivo do canal trocando informações e trocando curiosidades sobre essa vida motociclística espero que isso nunca aconteça com vocês nunca aconteça comigo e que realmente alguma daquelas soluções lá é sejam tomadas para que possamos aí curtir nossas motos com muito mais tranquilidade é isso amigos amigas um grande abraço e até o próximo vídeo